Seja muito bem-vindo ao nosso canal, eu sou o Guga Dias e hoje eu vou falar com vocês sobre a quarentena que eu estou e a nossa passagem por Chile e Argentina nessa época de fronteiras fechadas. Segura aí! Salve, salve meus queridos tranquilos! Como é que vocês estão na paz seguinte? Eu voltei há pouco do Chile e da Argentina, guiei um grupo para o Atacama. Eu tinha feito essa viagem há dois meses atrás, no comecinho de 2020. Levei agora mais uma turma e vou compartilhar com vocês o que eu vi lá fora, qual foi a situação que nós vivemos, que nós passamos, as principais diferenças no decorrer da viagem. Saímos do Brasil no dia 7 de março, era uma terça-feira, se não me engano, e para minha surpresa a doana da Argentina ali em Foz do Sul estava deserta. Não havia ainda nenhuma menção de fechar fronteiras, tínhamos aí pouquíssimos casos no Brasil, estava um cenário muito tranquilo, muito calmo. O fato da doana estar vazia realmente era o fato de ser durante a semana, sábados e domingos ela bomba muito mais. Mas beleza, entramos na Argentina sem nenhuma preocupação, nada nos foi perguntado, tudo tranquilo e corriqueiro. Atravessamos todo o norte da Argentina e saímos da Argentina com o Passo de Ama. E também a mesma coisa, a doana lotada, um aglomerado dentro do Passo Aduaneiro, costumeiro, ônibus de excursão parando, um farfel, tudo tranquilo e tudo suave. A primeira diferença que eu senti foi quando chegamos em São Pedro Atacama e eu já notei a cidade mais vazia. São Pedro Atacama é um lugarzinho que não tem alta ou baixa temporada, é o ano inteiro pegando fogo, aquilo lá, aquilo enche sempre, de segunda a segunda. E eu estive, como eu disse, em janeiro e agora já vi a cidade mais vazia, mais tranquila, com pouco movimento nas ruas. Isso foi muito bom para a gente, porque quando tem muito turista, os passeios normalmente não são feitos com vans, são feitas com ônibus e isso significa aglomeração de pessoas. Os passeios sempre tem muita gente, os restaurantes sempre muito lotados. E nós conseguimos, dentro do possível e sem nenhuma orientação, evitar lugares aglomerados. Fomos até Antofagasta, no litoral do Chile, fomos a mão do deserto, as manifestações do Chile ainda estavam pegando fogo, me recordo que no dia da mulher houve passeatas, houve manifestações pelo Chile, um baita de um quebra-quebra em Santiago do Chile, ou seja, nem a epidemia conteve essas manifestações. Mas em Antofagasta, tudo muito tranquilo, não tivemos nenhum problema de sair de um restaurante, por conta de manifestação, pouco por conta do coronavírus. Na volta para casa, é que a gente foi sentir as diferenças. Normalmente, quando eu subo o passo de jama, eu faço algumas fotinhas no meio do caminho com o grupo. E nisso, passou quatro ônibus de excursão, e eu falei para o meu grupo, gente, a gente precisa chegar na doana antes desses ônibus, porque esse ano a gente vai ficar na fila, e a gente vai demorar uma eternidade. E aí a gente entortou o cabo, conseguiu passar por eles, e cara, foi uma bênção essa conquista, porque geralmente quando você chega no passo de jama, existe uma guarita, uns conezinhos, onde você tem que parar, e o oficial te dá um conflito com a placa da sua moto, e indica quantas pessoas tem na moto, uma ou duas, e aí você adentra ao pátio do aneiro, estaciona a sua moto, e vai fazer todos os trâmites dentro do prédio. É sempre assim que funcionou. Desta vez, nós entramos com as nossas motos, e dos quatro ônibus, somente um ônibus entrou. Os outros três ficaram lá na pista, lá do lado de fora do passo do aneiro. Teve um momento que eu olhei, atrás daqueles três ônibus já tinham os quatro caminhões. Você imagina você chegar no passo do aneiro, e ter essa fila para entrar no passo do aneiro. Eu, sinceramente, voltaria para casa. Eu voltava para São Pedro Atacão, eu desisti, abordava, eu voltava em um outro dia. Mas temos essa sorte. Dentro da aduana, só entrava cinco pessoas, depois eles abriram um segundo guichê, então já tínhamos dez, muito diferente do aglomerado de 80 pessoas, quando nós entramos no Chile, dias antes. Houve um mal oficial que veio com uma pistolinha para medir a temperatura de todo mundo, mas não foi de todo mundo, foi de um pequeno grupo. O meu grupo, por exemplo, ela não tirou medida. Consumiu-se muito mais tempo na aduana, apesar da gente não ter um ônibus de excursão na nossa frente, mas o fato de entrar de cinco em cinco, o processo estava mais devagar, estava mais lento. Entramos na Argentina sem nenhum problema, e aí já começamos a ver os noticiários mudando o discurso. Tivemos a informação que em Santiago del Esteio a cidade já estava sitiada, já estava fechada, ninguém entrava e saía, porque tinha um caso de 30 famílias que tinham contraído o coronavírus. Eu não entendi essa informação se eram as 30 famílias contaminadas ou se em 30 famílias havia um contaminado. A informação foi meio deturpada, mas o fato de que quando a gente entrou na província de Santiago del Esteio, nós fomos parados num posto policial, policial extremamente educado. Bom dia, muito bem. Como estão? Muito bem. De onde vêm? Estamos vindo de Salta. Sim. Estamos vindo ao Brasil agora. Brasil? Sim. Escute. Você sabe o problema que há aqui, que não por... Sim, em Santiago del Esteio, não? Você está usando um certo protocolo, digamos, o ingresso seria na província de Santiago del Esteio. Sim. Eu lhe vou pedir, por favor, cinco, dez minutos... Não se preocupe. Porque parem, assim eu vou informar, digamos, porque, digamos, temos que informar o ingresso e o passo de toda pessoa, digamos, que está passando de outro país. Perfeito. Por favor, cinco, dez minutos... E depois continua assim? Parado. Sim, senhor, aí, onde você quer, aí abaixo, onde vai, onde você goste. Perfeito. Descemos das motos, entregamos os documentos, ele fez fotos, fez fotos do grupo, fez fotos da moto, com um baita de um bom humor, uma educação tranquila, sem alarde, sem nada. Vi muitos relatos de motociclistas que foram enxotados da Argentina, que foram maltratados, que foram proibidos de entrar em cidades, que foram proibidos de se hospedar em hotel. Eu não sei se eu dei sorte, se as coisas mudaram, não sei o que aconteceu. Eu sei que eu não tive nenhum problema com polícia ao longo do caminho de volta ao Brasil, não tive nenhum problema em me hospedar em nenhum hotel, nossas reservas estavam feitas, chegamos, nos hospedamos, saímos pra jantar, tudo tranquilo. No dia seguinte, tocamos o pau pra fronteira, e aí mais uma cena em paz. a fronteira da Argentina completamente vazia. Nesse momento, a doana já estava fechada, a fronteira argentina já estava fechada pra quem quisesse ingressar na Argentina. Pra sair, nenhuma objeção, nenhum teste, nenhuma pergunta. Cheguei pela primeira vez na vida e já fui com a minha moto pra cabine. Por ser um país do Mercosul, eu não preciso dar baixa da minha moto, não existe a doana da moto, só a migração da pessoa física. Você entrega aí o seu RG, seu passaporte, e o documento da moto, ela dá baixa de uma vez de tudo. É bem mais simples. O fato é que agora, realmente estão fechadas. A previsão é que se permaneçam assim até o início de abril, com a possibilidade de se estender ainda mais esse momento de aduanas fechadas. Recebi muita mensagem de amigos preocupados com a minha situação, preocupados com o meu grupo. Um pouco, como é que você vai fazer pra sair e tudo mais. Cara, foi tranquilo, todos nós saímos sem nenhum transtorno. Estamos todos passando muito bem. Durante a viagem, já tínhamos conversado em entrar em quarentena voluntária. Não tínhamos, como eu disse na ocasião, nenhum plano de fechamentos de aduana, nenhum plano de fechamento de comércio, como está acontecendo aqui em São Paulo e em outros lugares do Brasil. Mas já tínhamos aí essa consciência de ficar em casa. Apesar de não termos passado por cidades com grandes casos anunciados, tivemos inevitavelmente contatos com outros turistas europeus, asiáticos, do mundo inteiro. Apesar de São Pedro do Atacama estar vazio, ainda tinha gente. Ainda tinha, encontrávamos e cruzávamos com outras pessoas. Então, já tínhamos decidido em grupo que faríamos uma quarentena voluntária. E é assim, eu estou. Estou aqui na minha casa, estou me sentindo muito bem. Vou aproveitar para gravar bastante material aqui para o canal. Vou dar uma acelerada em muita coisa que eu preciso passar para vocês. E o meu pedido é que, se você puder, fique em casa também, meu amigo, minha amiga. É o único jeito de a gente barrar essa epidemia, não se contagiando, não contagiando outras pessoas. É um momento delicado das nossas vidas. é uma questão não somente de saúde pública, mas é uma questão também de saúde financeira. muita gente aí não está indo trabalhar, muita gente está preocupada de como é que vai pagar as contas, como é que vai receber o seu salário. E tenha certeza, isso é tanto da parte do empregador quanto do empregado. Estamos todos na mesma barca. Então, quanto menos exposição tivermos a esse vírus, menos esse vírus vai tocar para frente. Eu acredito que em algumas semanas, em alguns dias, essa situação comece a melhorar e a gente possa retomar as nossas rotinas, a nossa vida normal, as nossas carreiras e os nossos planos de viagem. Então, eu espero que você sobreviva a essa situação e que muito, muito, muito em breve dias melhores recaia sobre todos nós. Tá bom? Aproveitando esse vídeo aqui, eu quero agradecer do fundo do coração pelos 25 mil inscritos no canal. Somos 25 mil! Eu não sei se você percebeu, mas eu abri o vídeo de hoje com uma saudação seja bem-vindo ao nosso canal. Um amigo que nos acompanha aqui, o Jaci, ele me mandou, há um tempo atrás, uma mensagem assim, pô, Guga, você fala seja bem-vindo ao meu canal, tudo, mas o canal não é mais seu, ele é nosso. Somos nós que assistimos, somos nós que curtimos, que compartilhamos, que comentamos, que esperamos ansiosos pelos vídeos. Então, ele não é mais seu, ele é nosso. Jaci, você está repleto de razão. Então, a partir de hoje, eu vou saudá-los com seja bem-vindo ao nosso canal. Então, muitíssimo obrigado aos 25 amigos que fazem parte do nosso canal. Há um pouco tempo atrás, isso aqui estava abandonado, eu fiquei vergonhosamente quase sete anos sem publicar um material e hoje eu tenho motivos de sobra para acordar cedo, começar a gravar, começar a editar, trazer novas dicas para vocês. Dá um trabalhão danado responder as questões, mas eu faço questão de auxiliar você a pegar a estrada, a se preparar para fazer uma boa viagem. Este momento de quarentena é um ótimo momento para que você faça planos. Aproveita aí que você está em casa, está no osso, está com tédio, comece a sonhar a sua próxima viagem, assiste aqui os vídeos do workshop caso você não tenha assistido, dá uma varredura nos vídeos do canal, acesse o site do Diário de Motocicleta, faça a sua pesquisa, comece aí a planejar uma viagem para o ano que vem, se Deus quiser, ano que vem, nós já teremos uma cura, já teremos uma vacina para essa doença, isso será parte da nossa história, do nosso passado. Vamos começar a pensar lá na frente. Beleza? Para aproveitar esse momento de quarentena, eu baixei 25% o valor do livro Tá Que Eu Pariu, Outro Lado das Viagens de Moto, não tenho mais a versão impressa, tenho a versão digital, adicionei duas novas histórias que seriam perrengues, mas não foram, bem engraçadas, enchi de fotos, já que eu não tenho mais problema da impressão, espaço não é mais problema, então tem bastante foto inédita, e aqui no descritivo tem um link para você ir lá e fazer download do seu livro com 25% de desconto, e aí você vai poder se entreter com os meus perrengues, seis primeiras viagens de longa distância que eu fiz. As camisetas já estão anunciadas novamente no Mercado Livre, também estou colocando aqui no descritivo o linkzinho para elas. Por conta da minha quarentena, eu vou deixar juntar um pouquinho de pedido para fazer uma única entrega nos Correios, tá? Então, tenha um pouquinho de paciência, se você já comprou sua camiseta, e ela não foi postada, calma, está aqui reservadinha, já está embaladinha, eu só estou esperando juntar mais um pouquinho, e aí eu corro no Correio, entrego tudo de uma vez só, do que ficar levando duas ou três camisetas por vez. Beleza, meus queridos? O que mais eu tenho de recado para dar para vocês? Por enquanto é só isso. Eu espero do fundo do coração que essa situação passe rápido, que você fique bem, que você preserve o seu emprego, que você preserve os seus sonhos, e em muito pouco tempo, a gente vai estar fazendo um bom churrasco, se abraçando e se beijando. Beleza? Boas estradas, meus amigos, sempre!